E aí, manos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car! É isso aí! Galera, vamos dar continuidade da nossa série, né? Muito boa, muito divertida e rola de tudo e mais um pouco nisso aqui, né? Lembrando vocês, né, que isso aqui é um novo save. Infelizmente eu perdi o save anterior. Falei isso no vídeo passado aí, né? Que tem uma treta. Ah, eu não comprei o computador ainda. Tem quanto pra pagar? Beleza, paga também. Ah, vamos encomendar essa naba aqui. É, mas um só tá bom, né? Dois não é necessário. Aí. E galera, bom, tô com um savezinho novo nesse save eu ainda não corri no Rally, né? Não fiz a segunda inspeção, mas o meu carro já tá tudo pronto porque eu tinha bastante dinheiro, já comprei as peças do carro. Enfim, já fiz um monte de coisa, né? Expliquei tudo no vídeo passado. Anterior esse aqui, beleza? Ah, bom, nós temos que preparar o Satsuma, né, pro Rally e nem sei se vou poder correr no Rally sem fazer a outra vistoria, né? Mas enfim, vamos na cidade, vamos com o nosso carro mesmo. Eu já tô com o macaco ali dentro? Tô com o macaco ali dentro. Porque da última vez eu não tava, né? Vamos na cidade fazer o seguinte. Pegar, né, as nossas encomendas de roda. É, a gente tem as encomendas de roda lá na cidade, né? Que eu ainda não busquei. Ah, pior que não vai dar pra ir de carro. Pior que eu tô aqui, as encomendas são muito grandes e não vai caber tudo no carro. Então deixa o carro aí. Vamos pegar, vai ser a van. A van cabe tudo que a gente precisa. E tá atrovejando, não gostei. Nunca é bom quando começa a atrovejar nesse jogo. Sempre dá uma ruim. Bom, enfim, né? Ih, rapaziada, eu acho que vai começar a chover. Tá escurecendo demais aqui, ó. Ó as nuvens aí pra cima. Acho que eu vou me ferrar, hein? Vou pegar uma chuvarada. Logo quando eu não queria pegar a chuva. Eu vou ter que sentar o pé aqui pra poder chegar a tempo na cidade. Pegar, pagar as encomendas, pegar as encomendas, né? E levar lá pro mecânico. Fazer duas solicitações de pneu. Não é uma. Ih, garrafa de Kiju aí. Depois tem que pegar essas garrafinhas de Kiju na volta. Não posso esquecer. Vambora, vãzinha. Acelera aí que eu tô precisando. Mano, se algum de vocês souber algum mod pra essa van aqui de... Fora da pintura, né? Na carroceria, se que der pra modificar ou botar mais potência nela. Galera, vocês me avisem aí porque eu tô precisando dessa vãzinha aqui, hein? Ah, bichinho lerdo. Caraca. Não anda nada comparado com os outros dois que eu tenho. Com o Ricochet e com o Satsuma. Muito devagar. Então quem souber de um mod bacana aí pra ela, bota aí nos comentários, galera. E mano, vamos dar aquela mendigadinha básica, né? Se vocês tão gostando do vídeo, não se esqueçam, né? Já deixa aquele dedão no like aí. Preciso muito desse apoio, dessa parceria de vocês. Pra poder continuar trazendo mais e mais conteúdos. Galera, não esquece de deixar um comentariozinho aí, né? Deixa no comentário exatamente pra vocês. Um mod pra vãzinha aí. Muito bacana, preciso disso. Beleza? Eu não achei nenhum. Seja bom, se eu tenha gostado. Então me deixa nos comentários algum, fechou? Se inscreve aí no canal, galera. Preciso muito do apoio dos inscritos, né? Preciso de bastante inscritos aí no canal, fechou? E mano, só se inscreve de notificações. Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E nas terças, quartas e quintas, às 8 horas da noite, tem live de My Summer Car. Beleza? Vamos nessa. Olha o maluco aí. Deve ter batido no meio da traseira do caminhão ali, eu sei lá o quê. Ou ele não ultrapassou porque eu tava vindo, né? Ah, entender. Beleza, mano. Chegamos onde precisávamos, né? Vamos desligar aqui. Aí. Quinto. Vamos pegar nossa cartinha aqui. Ah, vamos fazer a nossa encomenda. Pagar outra. Baratinho. Foi tão caro, não. Não tem mais nada pra que eu vire, né? Não. Cara de suprimentos. Suprimentos eu tenho bastante em casa. Beleza. Tenho também, tenho também, tenho. Tá, por enquanto tá de boa. Vamos pegar nossas encomendas aqui. Vamos levar elas, né? Lá pro mecânico. Pra nós podermos fazer a nossa solicitação, galera. É isso aí. Aí, que legal, hein? Boazinha carregada com as encomendas. Curti. Tá top isso aqui. Até vou fazer um negocinho. Puxar um pouquinho mais pra frente. Vamos pegar um pouquinho. Aí, ficou da hora. É o print. Beleza. E agora torcer pra que dê tempo de chegar no mecânico, né? Eu acho que eu vou pelo outro lado da via dessa vez. Segui como se eu tivesse... É, eu acho que eu vou pelo outro lado mesmo. Vai ser mais rápido. Ah, o pior é que eu não posso pedir pra colocar duas de uma vez. Tem que pedir uma pra depois a outra. Isso que é o ruim, né? Tinha que dar pra fazer duas solicitações ao mesmo tempo. De pneu. Quando eu cheguei aqui no mecânico, tomara que ele esteja aberto, né, galera? Porque se não, me ferrei. E ele tá fechado. Ó, esse que era o meu medo, ó. Ah, que droga, hein? Eu tava com esperança que esse cara tivesse aberto. Ah, que sacurizada. Agora lascou. Tô com as minhas encomendas aqui e não posso solicitar. E já é quarta-feira. É. Agora me ferrei, hein? Ah, que merda. E agora? Pra que ele não vai trocar a tempo? Ah, na verdade ele vai trocar um conjunto, né? Vai fazer um conjunto e o outro vai ficar pra depois. Não vai ter jeito. Ah, eu tava com esperança que eu conseguisse fazer os dois já. Tá bom. Não tem muito o que fazer, né? Bom. Tentar eu tentei. Né? Vim correndo pra cá. Mas infelizmente não deu tempo. Não peguei ele aberto. Fazer o quê? Acontece, né? Vamos voltar pra nossa casa e na passada pegar nossos negocinhos de Kiyoju. Que tá jogado por aqui na Strato. Lá perto de casa, na real. Tá aqui na frente nossas garrafinhas. Vamos parar aqui, né? Cara, acho que nem precisa do freio de mão. O carro não tá indo pra trás nem nada. Havana, não o carro. Vamos. Largar aqui dentro. Vamos botar aqui mesmo. E a coisa vai ficar feia. Vai queimar vários fusíveis o meu lá da casa. Ah, tá vindo uma tempestade de raio, pelo visto. Ah, beleza. Pronto. Todas as garrafinhas aqui dentro. Simbora. Voltar pra casa, rapaziada. Porque, né? Aqui é que agora não vai funcionar pra nada. Eita, olha pra frente. Beleza, rapaziada. Chegamos aí, né? Estamos de volta na nossa casa. Gente boa. Vamos deixar... Ai, ai, ai. Calma lá, tio. Vamos deixar a van aqui. Antes que eu cause um acidente na minha própria casa com a van. E ver se pode, né? Vamos lançar as garrafas de Kiju pra lá. Pega aí, rapaz. Aí. Eita, que essa foi. Eu acho que estão batendo no teto. Não. Estão, nada. Cara, como o nosso negócio de Kiju tá aqui no canto, eu vou jogar as garrafas pra lá. Deixar tudo junto ali, organizado, né? Que aí é mais fácil. Fechou. Bom. Eu ainda também não tenho relógio, então não consigo ficar olhando as horas. Que saco isso. Não sei que horas é isso. Vou ter que olhar direto na cozinha, né? Nossa senhora. Não tá nem tarde nem cedo. Recém é seis. Pá, me ferrei, né? Tá muito cedo. Fadiga. Quase nada de fadiga. Vou ter que aumentar essa fadiga dele. Vou aumentar a fadiga. Olha a TV. O que acontece eu subi no sofá? Será que se eu ficar aqui eu aumento um pouquinho? Não, tem que ser mais de frente. Cara, a fadiga não tá aumentando. Era pra aumentar a fadiga, né? Que coisa. É. A fadiga não tá subindo como eu esperaria que subisse. Beleza. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer a fadiga subir um pouco. Vamos dormir. E aí. Eita. Quem será? Ó, uma carga de lenha. Você pode entregá-los a qualquer momento. Mentira, tu não tá em qualquer momento planado. Seu safado. Tá de brincadeira. Ele liga pra dizer que pode entregar a qualquer momento. Mas não tá em qualquer momento, não. Tem horário específico que ele tá lá. Chinelão. Bom, minha fadiga aumentou, rapaziada. Vamos tirar um cochilo aqui. E ver que horas eu vou acordar, né? Eita, telefone tocando. Levanta, cara. Telefone tocando. Quem será? O bebão pedindo socorro, galera. Vamos lá socorrer o bebão. Mas antes. Vamos tomar um bagulhote aqui. Gospe lá. Gospe lá não, né? Joga lá. Aí. Vamos comer isso aqui também. Já toma aquela aguinha. Bom, se é pra socorrer o nosso parceiro, né? Vamos socorrer ele pelo menos limpo. Sem essa mosca incomodando. Que pá, essa mosca aí é assim, ó. É um saco essa mosquinha, né? Fechou. Vamos lá. Eita. Se eu sair com um carro assim, eu vou cair no bagulho. Claro. Olha a mosca. Olha a mosca, eu tô rando a paciência. Nossa, e a frente do carro aqui vai cair. Aí. Tá, cadê o mosquito spray? Calma lá, bebão. Nós já vamos chegar aí, bebão. Já vamos chegar. Só espera. Acabou o mosquito spray. Vamos jogar no lixo. E agora bora, né? Eita, nós. Mas quem é que vai ser agora? Ah. Acredito. O cara me esperando lá e eu fui atender essa ligação. Nada a ver. Que beleza, hein? Começamos a ter problema. Por essa eu não esperava. Ihra. Pensa no motorzinho que tá forte. Não tô enxergando muita coisa, mas aqui já dá pra curvar ele. Lembrando que eu tô com o pneu slick na terra, tá, rapaziada? Então, não, não, não é muito bom sair correndo. Nossa, tá muito escuro, na moral. E breu pra dirigir. Ah, galera, agora que eu botei o carro no asfalto, mudou completamente. A hora que eu entrei na curva ali, o carro deu uma grudada no asfalto. Como vocês não tem noção, esse pneu slick no asfalto faz muita diferença. Eu achei que podia aumentar um pouco a força desse reloginho, né? Eu tinha um mod que deixava esse reloginho de outra cor, bem mais bacana, mas... Só com tanto mod no jogo que o jogo tava ficando pesado. Aí, ah... Tirei fora, né? Não vale a pena. Não sei, galera. Cheguei na cidade. Tá clareando já. Mas não dá nada. O bebão ainda deve estar aqui nos esperando. Eu, pelo menos, eu acho que ele deve estar, né? Que eu vim com tudo aqui pra salvar o cara. Ih, deu confusão. Ah, tá aqui o bebão. Achei que tinha dado confusão, mas não deu. Entra aí, tio. Vai sentado no chão mesmo. Fechou? Fechou? Tá pronto, cara? Tá pronto que nós vamos sair assim, ó. Enlouquecido. Eita. É, com certeza. É um trabalho pra quem bebe, né, mano? Fazer o quê? Aí, tô tão rápido que eu já busquei até o busão aqui. Nossa senhora. O carro saltitou na curva, galera. Ele é tão louco que eu tô dirigindo isso aqui. Tá, bebão. Vamos ver se tu aguenta uma velocidadezinha aí. Eu tô bem louco. Ih, o cara foi pro mato. O cara foi completamente pro mato ali. Nossa, achei que ia rápido na entrada. Nossa senhora. Quem disse que o carro não faz curva com esses pneus? É, agora tá certo que eu tô ferrado, né? Agora eu não posso correr. Se eu tentar correr agora aqui, eu vou me matar. Isso é certo. Estrada de chão com os pneus que eu tô. Não, não. Não vai rolar. A pessoa só bebeu, deve estar apavorado, né? Regala lá dos olhos assim. Tu é louco, meu. Tu é louco. É, eu sei que essa aqui é a tua casa. Seja bem-vindo. Oh, 830. Tá bom. Valeu, tio. Foi um prazer fazer negócios com você. Só não precisa pregar a minha porta, né? O guardão espancou a minha porta. Beleza, galera. Chegamos na nossa casa. Deu tudo certo. Ajudamos o bebão. Entregamos as nossas encomendas lá no mecânico. Só que não solicitamos ainda. Cara, vou dizer pra vocês assim, ó. Tamo de porra. Por enquanto, nada de errado, né? Tamo nos encaminhando pro... Pro grande dia. Nossa. Mais um pouco que eu caio de novo. Tá bom. Agora só sai linha reta. Bom, já temos o Kuju preparado aqui, né? Então, deixa eu ver. Já tem bastante. Tá de boa. Nós temos as entregas de lenha pra fazer. Agora pra conseguir uma graninha também. Tá ótimo. Nossa geladeira ainda tem bastante coisa. Ah, nós tamo bem. Tamo mal, não. Cadê a nossa van, galera? Sumiu a nossa vanzinha. Ele pegou a vanzinha de volta. Ele é louco. Ele pegou a vanzinha de volta. Tá bom. Em outro momento a gente recupera a van, né? Agora não é o momento. Manos, esse episódio foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido, né? Não se esqueçam de deixar aquele likezão se gostaram. Se inscrever no canal. E acionar as notificações. Valeu e até o próximo.